Olá galera como é que vocês estão tudo beleza Basta em putinata para vocês mais um vídeo dessa vez o vídeo eu vou fazer uma análise do Player of the Weekend que lançou agora no dia 9 de maio de 2024 Play of the Weekend que veio com algumas cartas bem interessantes bem especiais e a gente vai comentar sobre elas você gosta desse tipo de vídeo deixa o like inscreva-se no canal compartilhe grupo de WhatsApp muito mais que ajuda no crescimento do canal Lembrando que eu faço lives diárias de segunda a sexta a partir das 10 horas e também eu faço parte do cast da Pestubers né da Pestubers fazendo parte do cast de sábado a partir de meio-dia e também eu faço live na Pestubers no na terça-feira com o time do Galpão Beleza então vamos que vamos galera sejam todos muito bem-vindos aí galera que tá vendo o vídeo é primeiro é o Minamino cara Minamino é uma carta interessante ele é um um ponta cara ele joga nas duas pontas joga de também de MLM ali como é que posso falar melhor também de MLD e é um cara um cara bem interessante ele tem várias funções porém é uma carta que assim a Konami ela já trouxe ela no último contato selecionado então eu creio eu creio que será é uma carta interessante mas que muita gente já deve ter por conta dele ter vindo em vários packs né como vocês podem ver aqui já já veio algumas vezes então jogador figurinha tarimbada né então cartinha legal caixa interessante e que a melhor característica dele é a questão da do controle de bola junto com a sua aceleração é um jogador ok interessante caso você tire ele vai te ajudar bastante beleza o próximo é o Luizito Soares Luizito Soares que chega com sua carta como atacante né do nosso querido Inter Miami né ele saiu do Grêmio foi lá jogar no Inter Miami no time do Messi né e cara a principal característica do dessa cartinha do Luizito Soares é a sua finalização é um jogador que a gente já sabe que tá nos seus 36 anos já tá em reta final de carreira e que é uma é uma lenda do futebol porém mesmo sendo uma lenda do futebol eu creio que essa cartinha aqui ela tem um significado muito mais simbólico de quem significa o Soares do que pelos seus próprios status porque você pode ver que ele ele tem uma boa finalização é mas assim ele não jogador de muita aceleração contato físico dele ele perde ainda um pouco no contato físico a cartinha é para você ter guardar e por exemplo caso você tem aquele Messi você pode fazer a duplinha dele Messi e Soares do Inter Miami então assim tá aí uma carta muito mais é figurativa de você ter do que uma carta mesmo para você jogar muito com ela mas é uma cartinha bem interessante o próximo é o Thiago Silva uma carta muito boa pelos estádios essa aqui não é comemorativa ela é uma carta muito boa porque ele ele tem muita ele tem defesa e ele tem o desarme né muito bom pulo também excelente e cara a mas ele não tem velocidade ele não precisa nesse jogo nesse jogo no caso de ter velocidade se ele tem essa essa questão do defensivo ele ajuda bastante e volta a repetir cara essa carta ela especial porque a última creio eu do Thiago Silva como jogador do Chelsea visto que ele já assinou um pré-contrato com o Fluminense então ele já está de já está de malas prontas para voltar para o Brasil para ser jogador do Fluminense né o time que ele meio que deu os primeiros passos na casa depois ele começou no Paraná depois ele foi para o Fluminense deu os primeiros passos para depois ir para o Milan depois ir para o PSG e por fim para o Chelsea se transformar no que muita gente chama de um monstro né um dos melhores zagueiros dos últimos anos do futebol brasileiro tá aí uma cartinha bem interessante é uma cartinha que eu quero e ele tem um ímpeto né o ímpeto dele ativado ajuda bastante ele então é uma carta bem interessante galera que tá buscando um jogador diferente pode correr atrás que se tirar ele pode testar que ele vai ajudar bastante o próximo é o essa carta ela inicialmente eu lembro dela ser atacante eu só vou mudar aqui para português que fica mais fácil para vocês verem é o seguinte é o Paulinho ele era artilheiro porque na maioria das casas e joga de centro avante por essa carta especial é pelo esporte ter sido campeão da liga portuguesa ele vem como jogador de filtração como um mate um armador então ele tem um bom passe base rasteiro uma boa finalização e ele tem um bom talento de bola controle ofensivo mas é um jogador pode jogar diversas posições para jogar na ponta pode jogar armando se necessário também pode jogar de centro avante e segundo atacante a carta interessante cara eu acho que vale a pena o teste vai ele volta para marcar que é muito bom para o jogador às vezes do ataque é uma carta que vale o teste uma carta interessante e também deixar aqui no vídeo parabenizar ao esporte de portugal pelo título português né que infelizmente a conami não trouxe uma carta que eu gostaria muito que era do vitor guióqueres que foi o principal um dos principais jogadores desta campanha do esporte o próximo é o portu o portu veio com ímpeto né só que a conami ela acaba tendo um pequeno problema nesse nisso porque porque o portu também veio no contrato selecionado então eu sugeriria caso você queira pegar ele no contrato selecionado tente rodar aqui no play of the wicked primeiro e caso você tire você guarda um contrato selecionado quatro estrelas inclusive é vai que vou também fazer vídeo sobre os contratos selecionados para falar sobre isso mas no geral cara o carro interessante velocidade aceleração é ele tem um bom drible e cara eu acredito seja uma carta muito boa para você jogar de ponta um ponto insinuante porém ele tem um pequeno problema que a finalização dele é 80 então cara não tente fazer tipo assim aquele ponta que corta e chuta porque ele não é para esse tipo de jogada ele é um jogador mais interessante para você fazer algumas jogadas é de linha de fundo inclusive ele é super substituto que é o super sub ele é super substituto é muito bom para ele para você entrar segundo tempo pegar os pontos laterais e a defesa do adversário meio que como eu posso dizer meio que cansados então é uma cartinha legal vem com ímpeto mas eu sugiro que você caso você vá fazer pegar os contratos selecionados espere pode no play of the weekend porque se você tirar ele você não necessita de pegar ele no contato selecionado beleza o próximo e aí você aí que está assistindo o vídeo você já olhou se deixou o like vou esperar 1 2 3 deixou o like valeu my little friend e se puder observa também se você está inscrito no canal e também com as notificações ligadas que ajuda demais no crescimento agora voltar para o vídeo porque temos que falar cada vez mais do assunto do próximo é o boscale zagueiro do psv eindhoven então assim cara o boscale é um zagueiro interessante a carta dele também pode jogar de volante e de lateral esquerdo é ele é um jogador interessante para na questão defensiva ele tem um bom contato físico bom pulo uma boa stamina então assim ele é um quebrador ele é um quebra galho ele é aquele jogador para você ter no banco porque provavelmente você aí deve ter um time com jogadores muito melhores no estágio por exemplo um delete que viu de graça que é uma cartaça o rude que a própria quando eu me deu no tempo com ímpeto então assim é um jogador interessante para você ter para ser um reserva para você testar no time diferente você tem um time da ira e divise você testar e tudo mas é uma carte ok legalzinha aí mas não é grandes coisas é o próximo é o goleirão na cima cara ele é um ótimo goleiro o vem fazendo uma temporada bem interessante no Atlético de Bilbao inclusive o Atlético de Bilbao foi campeão da Copa do do Rio depois de muitos e muitos anos né buscando esse título então cara é um goleiro interessante um bom goleiro e aquilo que eu sempre brinco a galera cara é goleiro no e-futebol é muito difícil você ter uma unanimidade que a gente sempre brinca que goleiro bom é o do adversário que pega tudo mas não goleiro Ok interessante para eu tenho uma versão dele criou da Espanha que é melhor mas é um jogador bem legal quem eu vou buscar ele é um jogador legal eu gostei eu gostei o próximo é o Brian Dias caro Brian Dias é um jogador do Real Madrid né o Real Madrid finalista da time passou pelo Bahia de Munique vai enfrentar o Borussia Dortmund Brian Dias é um jogador bem interessante cara a cartinha dele do Milan já era interessante isso aqui do Real também cara ele se destaca muito pelo seu controle de bola drible é a velocidade não tem tanta mais uma aceleração para um contra-ataque ele tem e um questão de balance né que ele pode tomar trombada se continuar eu acho uma das melhores cartas dessa box bem interessante pela versatilidade de posições para o ataque e principalmente porque ele tem vários dribles então acaba que ajuda bastante eu não sou um cara que dribla muito mas a galera que gosta de toque duplo gosta desses dribles cara é ele vai ser vai fazer a festa né e é um jogador interessante o provavelmente pode vir mais várias vezes a né a temporada tá terminando mas é um jogador bem legal bem interessante uma cartinha boa antes de ter o próximo é o atacante loriente do Sassuolo né Sassuolo que não é um time que tá lutando contra o rebaixamento na Itália né e conseguiu uma vitória absurda sobre a Inter que quase ninguém esperava e cara o Laurent é um jogador interessante ele joga de ponta né ele a carta normal dele a base é ponta né mas ele tem muita velocidade aceleração mas também ele é um jogador jogador que ele tem muita qualidade na no na curva ele é um tem 85 de cobrança de falta tem um bom balance então assim é um jogador interessante ele é versátil joga em várias posições do do ataque então assim quem tirou ele eu acho que vale o teste cara eu acho que vale o teste com ele que ele é um jogador bem legal e como ele tem aceleração em dribles pode ser que ele seja aquele jogador que no contra-ataque no contra-1 ele consiga fazer muitas jogadas boas e ajudar o time se o time é que sair com uma vitória acho que é uma cartinha bem legal bem interessante e o próximo é o Harvey Elliot cara o Harvey Elliot é um ótimo jogador é um ótimo jogador ele cara ele tem vários status muito bons ele é um bom armador é um bom meio campista ele tem muita velocidade ele tem uma velocidade legal e tudo então assim é um jogador interessante importante é pela temporada legal pelo livro é por né eu sei que muito jogador é muito torcedor questiona ele mas ele fez uma temporada de afirmação jogador de 20 anos é novo então tá aí cara é eu achei uma carta legal 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 quem tirar ele cara pode testar ele de até meu campista né o famoso mlg ou mate e depois pode comentar no vídeo que ele vai ser um jogador bem útil jogador com várias habilidades né então assim eu acho que vale muito muito a pena ter e vamos para a cereja do bolo né galera e o ET está entre nós Haaland Erling Braut Haaland a gente também veio com ímpeto né galera ele esse rádio meu cuido lembrando que os três ímpetos são Thiago Silva o Portu e Haaland e cara não tem o que falar do Haaland velho o Haaland é simplesmente é um jogador que tem status muito bons ofensivos a finalização dele é quase que mortal se ele deixar ele chutar ele vai fazer ele vai fazer um dos melhores jogadores de finalização eu tenho uma jogada que eu gosto muito dele é quando você ele por ele ser alto e forte você conseguir fazer o tipo assim fazer o pivô com ele e ele conseguir tirar e chutar se girou e chutou é caixa é ele tem uma aceleração legal uma velocidade legal não é nada absurdo mas o jogador de um metro e noventa e quatro e oitenta e sete aceleração é muito bom ele tem um chute forte então assim muitas vezes você não vai nem precisar de usar o poder do é do powershot né do chute do chute fenomenal e cara ele também tem muito contato físico né então por exemplo ele consegue fazer essa jogada que não falei de pivô segurar o zagueiro para virar por exemplo ele pode fazer o pivô para o cara que tá vindo para finalizar e tudo uma carta excelente e stamina ok a novidade cara que é que essa carta ela não vem com o super sub então esse Haaland ele vai entrar no jogo já sempre 100% eu assim sou um cara que sou um pouco certo quanto a questão do super sub se o cara é uma habilidade a ser mais você entrar com esse é um jogador super substituído lá na nossa vai perder a habilidade dele entrar com mais gás mas não na cara mas tem uma carta excelente cara para mim isso aí é o a cereja do bolo acho que é o que todo mundo vai buscar é o Haaland é um jogador que como vocês podem ver lá no mapa cara condição a dele praticamente a de eterno ele poucas vezes ele veio ele veio abaixo de ser né ele veio é quatro vezes abaixo de ser ele veio de carvalhação condição né mas é um jogador de muita qualidade muita habilidade e um dos destaques do Manchester City né Ah mas o Haaland não tá bem essa temporada não tá bem mas eu achei ele é do campeonato inglês e nesse jogo aí em questão que ele ele tá aí a carta ele fez quatro gols né sendo inclusive um deles um golaço que ele pega a bola ele se dribla o zagueiro e chuta no ângulo tipo assim mostrando que ele não é o famoso cintura de concreto então tá aí galera então essas cartas né que estão aí no play of the week de você tirou quem no giro grátis que eu sei que você fez giro grátis você tirou quem diz aí nos comentários que você tá buscando beleza galera e se você já pegou alguma dessas cartas e testou também deixa embaixo comentários para ajudar a galera que também tá aí curiosa para ver tá em busca de jogadores beleza tamo junto galera espero que vocês tenham gostado aquele abraço até a próxima fui